Tem que ressaltar que é mais uma matéria do governo querendo debitar ao povo, à sociedade piauiense, a conta do inchaço da máquina administrativa, na contramão do que acontece em todo o país. Enquanto todos os estados combatem a crise, diminuindo as despesas, cortando as secretarias, fundindo outras, aqui no estado do Piauí combate a crise, aumentando a máquina administrativa e botando, através do aumento de impostos, a sociedade para pagar essa conta. Então aqui foi mais uma demonstração da mobilização da sociedade. Aqui está de parabéns a sociedade civil organizada que não aguenta mais essa carga tributária, que não aguenta mais pagar a conta da incompetência do governo, que quer sempre transferir a responsabilidade para o povo. Então houve a mobilização da sociedade, estavam aqui a sociedade civil organizada, fazendo valer a sua voz e mais uma vez foi adiada, porque a discussão se alongou e nós estamos entrando no horário da sessão plenária e não pode funcionar nenhuma comissão. Então houve mais uma vez o adiamento. E aqui queremos conclamar a sociedade que continue imobilizada, continue a comparecer à Assembleia, que é a casa do povo, que é a casa realmente que nós estamos aqui para receber o povo e os deputados, como representantes do povo, têm que ouvir as vozes roucas da rua. E é isso que nós queremos, que a sociedade continue aqui na casa, mobilizada, fazendo essa pressão, porque não é admissível que a sociedade pague mais essa conta.